Bom dia meus amigos e minhas amigas. Palco do momento, Belém do Pará. Fui ver a carreta que é para engatar, mas eles não separaram ainda. Acho que a balsa atrasou gente, vai atrasar, vai chegar só 6 horas da tarde. Fazer o que? Nós temos que aguardar. E eu quero mostrar aqui um pouquinho do pátio para vocês ficarem conhecendo. Um pouquinho mais da empresa, porque eu sei que vocês ficaram bem curiosos. Eu vi pelos comentários. O tráfego, o que nós chamamos, o escritório fica lá em cima. A manutenção das carretas, igual vocês viram, para o lado direito. E aqui para a palheta garoando. Eu dei uma lavadinha agora ali no para-brisa. Mas eu acho que não está bom ainda, porque a palheta não está boa. Mas essa viagem agora eu troco, eu prometo aí para vocês. O que é que deu? Vai demorar, está tirando estepe eu acho. Eu vou dar a volta, gente, porque vai demorar. Aqui sempre chovendo, quase sempre, gente. Nessa época aqui é normal. Mas assim mesmo eu estou com o ar condicionado ligado. Para vocês terem noção. 28 graus está marcando. Calor. Vou passar por aqui. Aqui é onde eu lavo as carretas. Teste de água. Para ver se o baú não está furado. Descarregamento. Aqui é para lavagem de caminhões pequenos. Cavalinhos. Aqui é o pátio. Descargas para Belém. Onde a gente desengata. Se vira aqui para Belém a mercadoria. Para o lado de cá já é. Para o lado de Manaus, Macapá. Tudo que tem que pegar balsa é para o lado de cá. O balsa é ali. Deixa eu dar uma volta aqui para não atrapalhar. Vou demonstrar um pedacinho ali para vocês verem. Vou esconder um pedacinho aqui para eles. Então, aqui, ó, as balsas, aquela ali, se não me engano, está sendo descarregada, só que com chuva, assim, eles dão uma parada. Aqui, ó, escritório de administração da navegação, no lado esquerdo, só que está mudando, eles falaram para o lado direito aqui. Aí, o dia que der certo, eu mostro essa parte do carregamento e descarregamento aí para vocês. Então, aqui, ó, escritório de administração. Está solto aqui embaixo. Aí, eu não sei ainda, gente, só sei do destino que é Itajaí. Vamos para Santa Catarina, mas o restante agora, se atrasou, provavelmente nós vamos ficar para amanhã. Ali é a parte da balsa. Se a chuvinha der uma trégua aqui, parar um pouquinho, gente, eu desço para mostrar melhor aqui para vocês aqui embaixo. É ruim só por causa da câmera, né? Tá bom? Só para vocês ficarem conhecendo um pouquinho mais. Que lindo! Eu acho lindo essa parte aqui. Só que a maré está bem cheia. Às vezes, não aparece. Essa parte aqui é cheia de pedras. Então, você... Ó, acho que deu uma... Deu uma diminuída aí na chuva. Está só garoando. Eu vou descer ali e mostrar um pouquinho para vocês. Oi, gente. Para variar eu e a sombrinha. Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A parte dos rebocadores. Uns chamam de rebocador, outros chamam de empurrador. Então, eu não sei qual é o correto. Eu acho que os dois, né? Estão certos. Olha ali embaixo. Sombrinha. E aqui fica um... A terrinha que não para mais de chover. Está aqui, olha. Oi! É! Deixa eu tirar para cá. Aqui, antigamente, também... Antigamente, até o ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, carregava-se aqui, ó. A balsa tinha uma outra, nós chamamos de Arca de Noé. Ela vinha e descarregava tudinho ali. Aí era fácil. Só que agora está vindo por outra empresa também. E aí nós temos que ir lá do outro lado para carregar. Aqui é a parte da manutenção naval. Aqui atrás, né? Deixa eu mostrar mais essa ponta. Deixa eu virar aqui para vocês olharem melhor. E aí nós temos que ir lá. Ah, eu achei que ele ia para a balsa. Mais um... Para... Não, me entra o Flávio. Vem cá, já não vai. Agora está parando a garoa. Deixa eu... Desarmar aqui. Mais uma vez. Vou mostrar mais um pedacinho. A garoa bem... Olhem quem que está aqui. Desengatado. Desengatado. Ai, gente. Olha aqui. Está sujinho, sujinho. Bem sujo. Só que com essas chuvas aí, não tem como. Ai, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui onde é que eu tive que colocar o bigodinho. Que dó, né? Olhem como ficou. Embaixo. Está sem agora. Está sem o bigodinho. Que dó. Então, gente. Era isso que eu queria mostrar hoje aqui para vocês. Nossa. Calorão. E agora saindo o sol. E não esqueçam de compartilhar os vídeos. Deixar o like aí, né? E se inscrever ainda quem não se inscreveu. E que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.